Olá! Hoje vim-vos apresentar a máquina AEG com o modelo FFB 63700PM. Temos uma gaveta para os talheres promovível. Se é possível colocar o tabuleiro do forno e como podem ver está perfeitamente. Na gaveta do meio temos o que se chama de soft spikes para que os copos não batam uns nos outros e o soft grip para que os copos fiquem presos. Com o braço intermédio. Pronto! Gaveta final. Temos uma gaveta XXL em termos de altura com o braço expressor para que a água chegue a todos os pontos da loiça. Com movimentos independentes do braço anterior. Caso necessite mais arrumação para tachas e canelas maiores pode simplesmente baixar aqui estes fios. Vim para o braço. Vim para a gaveta. Vim para o braço. Vim para a gaveta. Vim para as gavetas. na parte de baixo e com os ciclos levantar, ela volta ao lugar para a região com 7 programas eco, automáticos louça muito suja delicada e até silenciosa programa eco, mais económico dentro dos 7 programas tem a opção de um rápido 30 minutos ou até se preferir lavar a noite, horário noturno tem aqui um modo silencioso